Aí, aí bebê Vem! Bora, lãzinho do céu, tá caveirão? Corra, moleque, chicada ao vivo, hein? E bota a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir E ter vida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança E bota a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô doido pra curtir E ter vida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Quando uma me tocar, as novinhas vão fazer O balançado mais gostoso do Maranhão tá aqui, viu? Qual o nome do assunto, Micaeus? Forró, moleque, esse cadô Bora, Lanzinho do Celta, Carveirão, tamo junto, aquele abraço, bora DJ Tuta E bota a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir E bebida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança E bota a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir E bebida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Quando uma vem tocar, as novinha vai fazer Carai, novinha, que é isso? 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 Em nome de Salão Rony Cabelos, o melhor Bora Lava Rápido, Lava Cal, Bora Noel, estamos juntos Olha o sucesso da vaquejada aí Assim, ó Eu disse hoje, tenta estar ligado Pare não na roça, amor, é pra não ser colado E hoje, tenta estar ligado Bora, Mani, Bora, Mani Eu já avisei minha galera, hoje aqui é sem limite Já preparei um friso e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota e cavalo, sei lá Hoje, nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as galinhas leve, desça até o chão E vira um lente dançando no forrozinho Até na boca, só no poeirão Assim, 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 ó Eu disse hoje, tenta estar ligado Pare não na roça, mulher, tá dançando ao lado Hoje, tenta estar ligado Um abração, Zé Filho da Bela Vista, meu filho E hoje, tenta estar ligado Pare não na roça, mulher, tá dançando ao lado E hoje, poxa Bora, Mani, Bora, Mani Sucesso! A galera que tá aí fora pode chegar pra cá, pode chegar pra cá Tá só começando, hein? Porra, moleque, esticado e pare, então 3, 2, 1 Ao vivo, diretamente, tu me quer Olha que eu já avisei minha galera, hoje aqui é sem limite Já preparei um friso e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota e cavalo, sei lá Hoje, nem a pau, eu durmo só no meu paixão E as gata bebe, desce até o chão E que vixe, Maria Valeu, Anauzinho, gostei, pai E vai que já tá bom E hoje, tenta estar ligado Hoje, tenta estar ligado Hoje, tenta estar ligado Hoje, tenta estar ligado Pare não Eu disse, hoje, tenta estar ligado Hoje, tenta estar no chão Olha o sucesso novo aí A galera massa, a galera massa Curtindo, é mais ou menos assim, ó E pra que fui me apaixonar Por essa malanda Por essa bandida Que só quis me usar E deu um chá de cama É isso aí, é isso aí Todo mundo falou Pra não chamar, mas o meu coração chamou É que ela tem fama É ruim no amor É que eu jogo sem sentimento Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Para o sofrimento É o som que toca no seu parelhão E pra que foi me apaixonar E pra que foi me apaixonar Por essa malanda Por essa bandida Que só quis me usar E deu um chá de cama Como é que não Que ama nessa safada Todo mundo falou Pra não chamar, mas o meu coração chamou É que ela tem fama É ruim no amor É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pode jogar Não tem a pena não Pode acabar com tudo Se se apaixonar Se preparar Para o sofrimento Eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Para o sofrimento Aí é a maneira, né? É que o certo O certo O certo O certo O certo O certo Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Para o sofrimento Ela me deu vaca Tua amiga Tua amiga Tá sentando Enquanto dá vaca Tua amiga Tá sentando Enquanto dá vaca Tua amiga Vai negona Vambora, vem! Paredão do liso Vambora, vem! Vambora, goiola do paredão Vambora, vem! Vambora! Bora, Celta, caveirão! Abraço, né, galera? Do corvoar do lomeirão! Ela me deu vaca No atisado Fiquei em casa Só lamentando Enquanto dá vaca Tua amiga Tá sentando Enquanto dá vaca Tua amiga Tá sentando Enquanto dá vaca Tua amiga Vai! Ela me deu vaca No atisado Fiquei em casa Só lamentando Enquanto dá vaca Tua amiga Tá sentando Enquanto dá vaca Tua amiga Tá sentando Enquanto dá vaca Vai, maninho, vai! Calma, amor Tem amor Sucesso, vem! Calma, amor Tem amor Forte amor Tem amor Calma, amor Tem amor Forte amor Tem amor Calma, amor Tem amor Forte amor E vai amor, e senta amor E vai amor, senta amor, chupa amor Vai amor, vai amor, senta amor Chupa amor, vai amor Vai negona, vai negona, vai negona O nome do assunto é porra O nome do meu cliques led Ela quer namorar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandida Eu disse aqui, menina doida Menina maluca, pede pra eu bater E chamando, vai, vai Ela quer namorar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandida Eu disse aqui, menina doida Menina maluca, pede pra eu bater E chamando, vai Oitava na cara, puxa de cabelo Joga em quatro Toma, toma, vai, morrinha, toma Toma na cara, toma E toma, toma, vai, morrinha Assim, assim, assim Oitava na cara, puxa de cabelo Joga em quatro Daquele jeito Toma, toma, vai, morrinha, toma Daquele jeito Oitava na cara, puxa de cabelo Joga em quatro Daquele jeito Toma, toma, vai, morrinha Toma daquele modelo Vai Já mandou o ritmo Daí que da mídia Ó, NKRS Tá com nós Agora Diego Paredinha, danadinha Tamo junto Assim, ó Ela quer namorar comigo E eu disse que quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandida Eu disse que menina doida Menina maluca Pede pra eu bater E chamando, ela de puta Menina doida Menina maluca Pede pra eu bater Assim, 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 ó Tava na cara, puxa de cabelo Joga em quatro Daquele jeito Toma, toma, vai, novinha Toma daquele jeito Tava na cara, puxa de cabelo Joga em quatro Daquele jeito Toma, toma, vai, morrinha Vai Tava na cara, puxa de cabelo Joga em quatro Daquele jeito Toma, toma, vai, novinha Toma daquele modelo Tava na cara, puxa de cabelo Joga em quatro Daquele jeito Toma, toma, vai, novinha Toma daquele modelo Vai Vai, minha pisodinha Vai, minha pisodinha Mas gostosa, tô maranhão Forró, moleque, esse gado Olha o sucesso, olha o sucesso aí Bola de grego, paredinho, danadinho Marcando presença aí, tamo junto, legal Eita, calor gostoso Eu disse, vamos tomar uma na chácara do papai E vamos tomar uma na chácara do papai E convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz Chama, 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 P0, vem Bora, maninho, bora, maninho Caí que dá vídeo gravando tudo ao vivo aí Eu disse, vamos tomar uma na chácara do papai E vamos tomar uma na chácara do papai E convida as amigas, ela diz que também vai E convida as amigas, ela diz E eu disse, vamos tomar uma na chácara do papai E convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz E toma, ai, na chácara do papai E toma, ai, na chácara do papai E convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai E paredão ligado é no som da caminhonete Paredão ligado é no som da caminhonete Novinho 10, sobe A chácara 17, bora, maninho, bora, maninho E a 11 de outubro Segue um apaixonado E paredão para o moto no povoado, galeleira Porra, moleque, esticado ao vivo no mar da Rosilda E vamos tomar uma na chácara do papai E vamos tomar uma na chácara do papai E convida as amigas, ela diz que também vai E convida as amigas, ela diz E toma, ai, na chácara do papai E toma, ai, na chácara do papai E convida as amigas, ela diz que também vai E convida as amigas, ela diz que também vai E paredão ligado é no som da caminhonete Paredão ligado é no som da caminhonete Novinho 10, sobe A chácara 17 Bora, meu patrão, Léo Adesivos Bora, Rodrigo do Iphone Você quer comprar o melhor Iphone Rodrigo do Iphone Pitbull Vambora, vem Vambora, meu velho, vambora Um abraço na galera de Barões E graça a luz, tá com nóis